Fala galera, Cássio na área e hoje vamos conferir os melhores jogos do gênero de RPG na Steam Autumn Sale de 2018 ou Black Friday da Steam como você preferir e para este vídeo eu só parei os melhores jogos considerados por mim como os melhores do gênero de RPG que a Steam possui nessa Sale na descrição deste vídeo aqui embaixo existem os links para os vídeos de Black Friday das lojas da Steam, Nuvem, Oregon e Battle.net eu recomendo vocês darem uma conferida nesses vídeos também e antes de começar a lista de jogos, peço que avalie o vídeo com seu joinha e se for a sua primeira vez no canal peço que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos e lembrando que essas promoções da Steam vão se encerrar no dia 27 de novembro, próxima terça-feira Vamos começar com The Witcher Franchise todos os jogos da franquia de The Witcher estão com boas promoções aqui na Steam The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition está com 60% de desconto saindo de R$99,99 por R$39,99 The Witcher 2 está com 85% de desconto saindo de R$36,99 por R$5,54 The Witcher 1 está com 85% de desconto saindo de R$16,99 por R$2,54 e The Witcher Adventure Game está com 75% de desconto saindo de R$19,99 por R$4,99 Fallout 4 está com 50% de desconto na sua versão normal saindo de R$69,99 por R$34,99 e a versão Game of the Year está com 60% de desconto saindo de R$899,99 por R$79,96 Dark Souls 3 está com 75% de desconto na sua versão normal saindo de R$159,90 por R$39,97 e a versão Deluxe está com 70% de desconto saindo de R$239,90 por R$71,97 e as suas DLCs estão com 50% de desconto saindo de R$30,00 Final Fantasy XV está com 50% de desconto saindo de R$865,99 por R$82,99 lembrando que Final Fantasy XV possui uma demo gratuita onde podemos baixar e testar o jogo para ver se é do nosso agrado Nioh Complete Edition está com 50% de desconto saindo de R$93,99 por R$46,99 Middle Earth Shadow of Mordor está com 50% de desconto saindo de R$49,99 por R$24,99 Middle Earth Shadow of War está com 66% de desconto na sua versão normal saindo de R$19,99 por R$40,79 e a versão Definitive está com 60% de desconto saindo de R$349,99 por R$59,99 lembrando que Shadow of War possui também uma demo gratuita onde podemos baixar o jogo e testar também para ver se é do nosso agrado The Elder Scrolls Online está com 50% de desconto na sua versão normal saindo de R$61,50 por R$30,75 e a versão Collection está com 50% de desconto mas saindo de R$239,90 por R$119,95 The Elder Scrolls V Skyrim está com 50% de desconto saindo de R$869,90 por R$84,95 Green Dawn está com 65% de desconto saindo de R$45,99 por R$16,09 e as suas DLCs aí estão saindo entre R$8 a R$26,00 Darkest Dungeon está com 70% de desconto na sua versão normal saindo de R$45,99 por R$13,79 e a versão Ancestral está com 63% de desconto saindo de R$105,55 por R$38,54 e as suas DLCs aí estão saindo entre R$4 a R$10,00 Monster Hunter World está com 34% de desconto na sua versão normal saindo de R$129,99 por R$85,79 e a versão Deluxe está com 32% de desconto saindo de R$159,98 por R$108,83 E fechando a lista de jogos de RPG na Steam Autumn Sale de 2018 temos Vampire que está com 40% de desconto saindo de R$829,90 por R$77,94 E como eu já disse, aqui na descrição existem os links para os vídeos de Black Friday das lojas da Steam Nuvem, Oren e Baronet e eu recomendo você dar uma conferida também nesses vídeos Essa página que vocês estão vendo no fundo é a minha lista de melhores jogos de RPG na página de curador da Steam Caso você tenha interesse em me seguir na Steam o link da página está aqui embaixo na descrição E se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no Youtube E se você gostou do vídeo peça que contribua com o seu joinha inscreva-se e ative o sininho de notificações caso seja a sua primeira vez no canal Eu vejo vocês na próxima E falou! Até mais! Tchau! 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 Tchau!